Aaaaaaah! Eu acho que você se assustou na parte mais simples Não, ele virou pra mim esse fudo Fala galera do Family Place Estamos aqui com outra parte Sim, do Little Nightmares 2 Parte 3 Trêsita E a gente parou aqui E uma coisa muito surpreendente é que No último episódio a gente viu que Ela tem intenções verdadeiras Que é a Six realmente Daí Six Galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Dá um like e segue o Family Place Instagram aqui Arroba canal Family Place Family Place Eita, tem chave Chave Six A gente tá nessa parte Tá, a única coisa Que a gente possa fazer por enquanto É acessar essa parte É, vamos ver se a gente tem o seu quebrado Six Não, vocês dois estão Lockcase Não, vocês dois estão Lockcase Lockcase E a Six Lockcase também Tem esses Lourdes Tem que ser Lourdes Tem que botar Jair E se usar Lourdes Tem que botar Jair E se usar Lourdes Quando peguei o Lourdes Ó O Lourdes O que tem dentro dele? Vamos tirar o raio X dele, Six. Tem uma chave dentro dele. E dentro do da Six tem um chocalho. Diga, Six. Vai levar isso daí, Six. Dentro do da Six tem um chocalho. Ou porque não sabemos. A chave não vai conseguir cremar, ela é de ferro. O elevador é aí, o elevador é aí. Mas e pra gente achar um cremador? Cremador! Não sei se tem cremador. Claro, é um hospital aí. Tem cremador de brinquedo. É de verdade isso daí. Olha lá, Six, me crema. Pra ver se tem chave dentro de mim. Fogueira! Pula a fogueira, ia, ia! Bora ver a chavinha. Tá bom! O negócio eu acho que ele tinha carregado pra sumir. Temos a chave. A gente cremou. Olha lá, Six, usando a chave. O braço... O braço... Esse é o braço? Olha, se eu fosse o de humano, já estaria pingando o sangue, né? É, ele malhaquinha isso daí, viu? Aí pra frente. Ali! Ah, aqui. Aqui. Não tem... Não tem... Tem... Aí, ele se treca aí. Vai pra próxima, que é a 3 do hospital. Ah, assim... Ó, aqui. Vamos cremar Six? Para de falar banheira. Ok, vamos lá. Não, não. Ah, tá... Que isso. dá quase essa esquina dá uma aflição lá em Monô eu no meu salvo pelo menos já estou em outra parte aqui tchau mão tchau tchau adeus tchau tchau ai Monô tchau ai Monô tchadinha na mão tchadinha na mão cara que cara não tem vixi agora eu quero só vir para se matar a mão eu 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 raspei na mão a mão do nada errou na minha cara a mão do nada você pode dar uma barradinha nela que a mão do nada vai spawnar na tua cara Toma! Toma! Na palma da mão! Na palma não foi, né? Foi aqui. Não foi na palma. Matelada, né? Sai, mãe! Ai, tá difícil. As mãos se mexem. Dá uma raiva. Mas como é que tu saiu daqui, filho? Ou pode ser outra mão? Não, é a mesma mão. Finalmente! Até apareceu o olho ali. Para de se mexer! Deixou minha mãozinha se mexer. Não merece. Uhum. 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 Básico de quebrar. Você pega um negócio que... E nunca mais... Na verdade, galera. O jogo ele queria que você puxasse essa caixa e pegasse o martelo e quebrasse. Mas ninguém fez isso. Minê! E aí? Todo mundo só atacou o... Como é que é o nome? Fuzil. É, o fuzil e... Já foi. E a Six fica aqui. Ei, Six. Tá bem firme. Tá aprontando ali. Tá aprontando. E aí? E aí? Se a gente usar aqui não vai adiantar nada. Porque é... É dois fuzils. Só ver o jogo. É dois fuzils. Conde? Um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Fuzil. Um fuzil. Um fuzil. Vamos ver a cadeira elétrica, se o mundo vai parar na... Sério, vira manteiga. Você vai ganhar de que lugar? É um hospital esse? Tem cadeira elétrica. É um hospital, não uma prisão. Então, você consegue me dar licença? Você não consegue me dar licença? Não consegue, desculpa. Tem esse manequim aí. Acho que é só alavanquei, tem que ver. Essa é impressão, né? Essa é impressão. Tá com o pau, Luiz. Tá com o pau. Tá com o pau. É impressão. O bicho tá se mexendo. Tá se mexendo. Eu não gosto desse manequim. O hospital é a pior parte do jogo. O hospital é a pior parte. O hospital é a pior parte do jogo. Não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Não dá medo de um desses aí levantado, rala? Dá medo, sabe por quê? Não. Não tem nada de tocar. Eu sou um deles, vira e do nariz. Pum! Ai! Eu ia morrer. Ai, não duvido não. Eu tô com medo. Eu nem... Ixi, Rodrigo. Boa sorte. Vou tirar o som do meu. Que tirar som? Tem que sair um pouquinho de som. Vai, Rodrigo, meu som tá no máximo. E eu tô aqui morrendo de medo. Vamo lá! Óbvio que você se assustou na parte mais simples. Não, amigo. Ele virou pra mim esse cúbulo. Ó, mas como eu tava falando, o final que eu vi não foi do meu agrado, não. Não. Não achei legal. É o primeiro que é pra mirar neles, né, meu filho? E se tu não mira, dá ruim, né? Aí, galera. Brigadinho. Segunda, consegui. Eu ainda sou um jogador profissional do jogo. Eu só tava me aquecendo, entendeu? O quê? Você chega pra ele, que ele traz e me pega ele. Não. Eu só tava me aquecendo, tá? Eu tenho medo de... Será que é aqui? Não, não é aí, não é aí. Eu tenho outra carta. É tudo igual, ué. Pensa assim, um deles aí, desce, BAM! E você? Carta, você? Sim, eu tô falando. Vai, amor. E aí? Hã? Você chegou. E aí, 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 aí. Viu que tem uma galadinha aberta aí? Aí. Aqui. Eu acho que os ratos me comeu. Mas você viu onde tava a sombra? Os ratos me comeu. Dá pra ver em mim? Galera. Isso tem um hospício ou no hospital? Cadê a eléctrica? Cela? Não, gente. Agora a gente tem que mudar. Só a gente... Deve ter alguém com muito problema aí, então. Aí, você me enchei. Agora o sato não me comeu. Crianças doentes. Tá, só conquistei. Eu não conquistei. Será que é isso? Não vai dar bem. Você tá pronto pra... É, você caiu. Poxa, larana. Tem nada mais menos do que ficar bem calmo na cana. Meu som tá no máximo. 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 Deixa eu deixar o meu também. Deixa o meu também. Agora o meu só que eu sei que vai começar. Meu som fez assim, ó. Eu vou deixar o meu de lado pra ter coragem. Eu vou deixar o meu de lado pra ter coragem. Assusta. Eu sei que o seu grito agora. Eu sei que o seu grito. Você vai assistir. Não, eu só fui pra abaixar o seu carro. Deixa eu abaixar. Existe, vai assistir a infecção malzão? Eu vou. Não. Nessa parte tem que passar correndo. Galera, se você tá assistindo esse vídeo, apaguem as luzes. Peguem o seu refri. Pipoca pipoquinha. Fecha a janela. Fecha a porta do quarto. Porque se aparecer um som no máximo. Se de preferência usem fones. E... Pronto. O show começa. Agora eu me acessei. Porque eu tô... Não que são assim. Sem fones. Mas... Eu abaixei meu top. Eu me acessei. Eu vou ficar no máximo, galera. Eu vou ficar no máximo pra lutar. Gritando aqui. Ah, não. Porque você morreu. O que é que eu tenho? Você morreu lá pro último. Primeiro? Qual é o último, wolfinho? Era um dos últimos. Não era. Jamais. Tem uma parte do hospital que eu não gosto, galera. Ela é muito... Ela é... Ela é minha... Os manequins? É. Só tem mamas. Ela é um pouco mais pra frente. Já liga a lanterna. Apaga ele. Vem. Desliga a lanterna. Deu ruim. Ah, não. Ah, não. Você morreu pro novo. O Gustavo! Você ainda tem popularização? Por que não é que eu vou popularização? Liga a lanterna! Olha uma lanterna tão pesada assim que um bônus, né? Ela só não usa um bônus pra lanterna ser bem leve pra ele. Aqui você não pode subir. Ele vai não. Aí não vai. Agora. Glória a Deus. Ah, Rodrigo. É aí. Acende a luz. Tira aquela caixa dali. É. Eu já fui nesse esconderijo no meu saldo. Você pegou o bagulho. Vamos ver. Entra aí. Vamos ver o que você tem. É. Vamos. Eu acho que eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Vamos. Tem que ligar aqui primeiro. Se liga a luz. Nossa. Eu não vi nada. Ai. Será porque eu sempre leio eu acho. Eu não gosto dessa parte. Eu assusto muito com os manequinhos. Ai. 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 Não. Sério. O nome desse vídeo tem que ser. O Desastre dos Desespero. Não. Aah. Do nada. Eu vou ter que gritar. O bicho quase me pegou. Eu tô sempre a sua sensibilidade levando a rola. É um lixo. O que que é um lixo? Os monequinhos. É a pior parte do jogo! Agora essa parte que eu não faço parindo, passa! Eu sou um jogador profissional e eu já tô aquecido, ai! Digamos, bateu no meio do vídeo! Sempre tá se achando? Calma aí, eu tenho que me aquecer! Eu não me aqueci direito, eu acho! Eu não me aqueci! Tem moto! Eu não me aqueci! Eu não me aqueci! Eu sou o Balcebic Educational Network. É a me! Ai, eu tô com medo, galera! Nossa, essa parte que você já matou! Eu sei, eu sei o tempo quando eu já passei! Tem um aí! Tem outro aí! Tem outro aí! Meu ouvido... Vídeo de aeronave, mas não a curta! Tem que ser longo! Tem que ser quarenta mil horas! Também não é isso! Também não vou... Ó, tem outro aí! Tem outro aí! Vai! Ah! Obrigado! 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 Muito obrigado, né? Não, vai dar choque no nada aí! Vai matar nada! Matei no nada! Tchau! Nossa, eu ia falar ampulheta! Mas aqui não é a hatching time não, fi! Ó! Ó! Meu cérebro tá se enganando com a hatching time! Eu acho que você se acostuma demais com a hatching time! Tá! O que acontece com a hatching time aqui? Imagina se eles me puxem! Mano, do nada, cai da linha! Uhum! Vai tomar cuidado! Vai tomar cuidado! Ai! Dancinha do medinho! Medinho! Essa é a dancinha do medinho! Será que é aqui o fim dos manequins? Ah! Não! Tava tão legal! Legal! Legal é... Como é que é? Legal! Legal! Legal se assustar, né? Eu já vou... Vai, Six! Na hora que a Six botar eu já vou! Dancinha! 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 Dancinha, assim, assim! É a dancinha do medinho! Dancinha do medinho! Dancinha do medinho! Dancinha! Dancinha do medinho! Dancinha do medinho! Do medinho, dancinha, dancinha, do medinho. Olha só, pior que não é só um andar, tem vários, sem o mínimo, cinco andares, hein. Tá bom, tá escuro, tô com medo. Nada. Se aparecer um manequim aqui, eu já não vou mais no marido. Não tô duvidando. Do que já foi, não. Tá lindo, meu senhor, do céu. Agora? Viu, tá ruim. O que que é? Ah não, ah não Como que eu aceio? Eu aceio, pessoal Pra que que serve? Pra que que serve? Pra te ajudar a tentar você morrer Não, pra você perder o tempo Ficar desesperado E ficar morrendo Ó, vai sair daí Boa Errou Acertou Errou Acertou Não Lembra que você não bate? É para já, assim Aqui é o cunho É o cunho, assim O cunho é esse aqui Passando aqui, ó Esse bebê tá noco de paz Aê Segue daqui, ok É outra mão, provavelmente Isso tá pesada O Rodrigo não consegue dar conta de uma mão Quero ver de duas agora Você não tá conseguindo dar conta de uma, Digo Uma é a Matilda Toma Eu não sei se eu dei na Joaquina ou na Matilda Você deu uma na Matilda Ó, agora eu tenho que lidar de uma Tá mais fácil Mais fácil lidar de uma do que duas Sai Matilda Matilda não vai, gente Olha, sim É a Joaquina Joaquina, você tá viva, Joaquina Tadinho Eu morri a nenhuma vez Quase nenhuma vez Caramba, viu Vamos bater na Six? Não tem como Bora lá Six Eita É as máscaras Tem algumas máscaras Não, todas Não, essa daqui não tinha Não, essa daqui não tinha E os bichos do um? Ah, bichos do um Ah, é legal Talvez pode ser um doutor É um doutor É Que anda no teto Por quê? Porque ficou loucão Teto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Teto Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Teto, tu Agora esse cara Vem aqui Ele tá prevendo o futuro Só pode O doutor O doutor Tá indo no teto O que aconteceu com ele? Não sei Ele tem perna Dá pra ver Ou será que ele passou Grudante nas pernas Grudante Passou o quê? Grudante de pernas Para andar no teto Ah, nada a ver Não sei disso não Tá Agora foi na hora certa, né Six? Se tu não ficasse na frente Era ótimo Era um bom ano Ficando na frente Era um bom ano Ficando na frente Não me viu Ok Tá tudo subcontrado Ah, ele vai me ver Não me viu Vai, Six? Se não vai nos ver E vai pegar junto eu Do nada, né? Vou fazer o quê? Por acaso Acontecer alguma coisa O negócio O negócio Mas eu não amo muito Exato Nossa Quem você prefere A comida do Hunter Ou do Escudinheiro do Little Que é tudo gostida Sinceramente Eu prefiro Os dos escudinheiro O quê? O Hunter Tá tudo indo A composição Pai, finaliza Pai Finaliza Finaliza Não, não Tá no meio da parte É bom Eu tenho que pegar o brinquedo de novo Vai na frente, Six. Ou não, licença. Mais educativo. Ó, tamo perto do brinquedo. Ah, onde é que ele vai ir com o manequim? Não, eu sei. Por que ele tá mexendo nos manequim? Não sei. Que que cê quer perseguir nós? Cê quer... Tu quer... Tô tal conto com que o mono continua caixado pra descansar o dedo. Que que vai resolver ficar aí? Que que resolve ele ficar ali? Esse que quer pegar o brinquedo? Se você carregar aqui eu não tô aguentando. Ficar com o dedo aqui no control. É, vai sentar. E no mouse. Tá em cima de você? Não, então nesse daqui eu acho que você pode. Vai, pode ir? Pode ir, pode ir, pode ir. Ele é meio burrão. Ai, eu sei que ele acendei no control. Ele não para de ligar. O que que tem nele? O que que deu nele? Ele me viu? Ah, tá. Eu fiquei, ai, ele me viu. Eu vou ter que pegar o brinquedo. Tô de novo. Ai, mono. Eu sei que eu tô dando control. Vai. Pode correr no pano ai. Agora vai. Não, tem você que ir embora. Não, tem que esperar ele passar né? Senão ele vai me ver. Eu jogando fui embora. É porque eu acho que ele volta aqui. Então ele vai voltar. Eu acho melhor. Não, vamos embora. Bora, Six. Bora, Six. Ai. Eu praticamente sou um assassino, né? Que eu já matei a criança. O caçador. É. O caçador não tinha rosto. O caçador não tinha rosto. Você pode cair aí? Eu acho. Eita, eita. Sabia que não ia dar bom. Eu já vi ele passar. O caçador não tá aqui. Então eu acho que ele não está aqui ainda. É, por isso não. Não salvamos deles? Eu acho que não estamos mais junto com eles. Não estamos. Ai. Onde é que tá? Ai, essa. Deve falar de cidade. Não temos a chave. Ó, sei que você vai ter que me dar uma mãozinha aqui. Eu não sei. Eu não sei. A chave está em algum lugar. Ai, credo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Já pressionou que está em algum lugar? Ai, tá. Porque da ultima vez... Tá no quê? Eu estava com um bug da ultima vez que a gente gravou. Só para ver o seu canal. O que é isso? Agora o Mônio já entendeu que ele já pode pegar mais rápido, né? Entendeu o quê? Porque ele já pode pegar mais rápido, né? Porque da primeira vez que a gente pegou uma fode, uma fode. Uma o quê? Fode, eu falei. O quê? Eu falei uma fode, uma chave. Entendeu ele? Ele fica... Ele fica bonitinho e você fica tipo, não, eu nunca vi uma. Ele fica, ô... Nossa, Gu, você leva a sua fode na parte que você já tomou suco, né? Sim. Naquela lá que a gente tava lá na cadeira de foda. Da parte da cadeira de foda. Ai, nossa, porta... Então... Tem um todo. Nossa, assim que se pá... Eu misturei dentro. É assim que se eu fico, né? Vou esperar. Eu dei no sintoma. Muito no sentim. Você tem que matar também, igual o Mônio. O Mônio matou. Tá, eu já era de 6. Valeu, é isso. Então, é isso? Eu acho que sim. Sim. Galera, esse foi o vídeo de Little Nightmares 2. O doutor lá fazendo sei lá o quê que eu não tô entendendo até agora. Dá um like, se inscreve no canal e fui!